Conquista amorosa Todo mundo já tentou ou já foi conquistado, ou quase todo mundo. Quase todo mundo já se apaixonou pelo menos uma vez na vida. Embora existam algumas exceções. O que acontece? O que acontece que duas pessoas se tornam tão fortemente ligadas entre si? E como isso acontece? O que é importante para que isso aconteça? Então essa é uma questão complexa. Não tem uma resposta simples. Não tem uma formuleta que ensina como conquistar a outra pessoa facilmente, como conquistar qualquer um. Isso não existe. Mas é um tema muito interessante, porque no ocidente nós exigimos que a gente estejamos apaixonados, pelo menos em um certo grau, pelo parceiro ou pela parceira, para que a gente venha a se casar com essa pessoa. Então é um requisito. Então de alguma forma tem que acontecer, embora obviamente isso também não é bem assim. Então, mas o que acontece? Existem algumas coisas que são fatos nessa área. Por exemplo, as pessoas têm que ter um certo grau de semelhança entre si. Elas têm que ter compatibilidades, grau de escolaridade, faixa etária, valores, nível econômico, tem que ter alguma similaridade. É raro que alguém extremamente rico se apaixone por alguém extremamente pobre, alguém extremamente estudado se apaixone por alguém analfabeto, alguém muito alto por alguém muito baixo, alguém de uma religião por outra religião, principalmente quando são muito praticantes. Então em muitos setores tem que haver uma similaridade, em alguns setores pode haver complementação, e em média os parceiros têm que ter graus de atração semelhante. Nós já comentamos sobre isso no vídeo Escolha de Parceiros. Mas aí o que acontece? Tem uma teoria das mais aceitas que diz que para acontecer o apaixonamento é necessário haver admiração, é necessário haver um certo grau de esperança, de reciprocidade, e se houver alguma insegurança no início, isso ajuda. Eles chamam de catalisador do amor. Então essa é uma das teorias mais aceitas sobre o apaixonamento. Existe uma outra teoria do Aron que ele diz que a gente tende a se apaixonar por pessoas que expandam os nossos limites. São pessoas na presença das quais, na companhia das quais, nós sentimos que crescemos, evoluímos, vemos as coisas de uma forma melhor, nos tornamos melhor. A gente tende a se apaixonar por essas pessoas. É claro que não basta ser nem só semelhante, nem complementar e nem ter valor parecido, porque os amigos também têm essas similaridades e complementações. Então é necessário, além disso, tem que haver atração na área romântica e sexual, senão a coisa pode virar amizade, colega ou coisa do tipo. E aí o que acontece? Além disso, existem caminhos diferentes para o apaixonamento. O John Allen Lee, que tem a teoria Estilos de Amor, que também já foi um vídeo nosso, ele aponta caminhos diferentes para cada tipo de amor, ou caminhos para o apaixonamento. O Eros, por exemplo, ele tem que sentir algo muito forte de cara, é capaz de amor à primeira vista. Se ele não sentir algo muito forte, não adianta o outro ser bonzinho, ser rico, não adianta. Ele tem que sentir, então, as pernas tremerem, borboletas no estômago. Então esse é o caminho. Se o outro é Eros, esse será o caminho para conquistá-lo. Se a pessoa é Lúdus, Lúdus gosta de muita gente. Então para ele basta ser alguém do sexo oposto, alguém com um grau parecido com o dele, que ele já vai tentar conquistar. Para ele o mais importante é o jogo da conquista. E ele não gosta de pessoas que são muito fáceis. Ele gosta de jogar o jogo um tempo. Então para um Lúdus, para conquistar um Lúdus, tem que fazer um certo joguinho, fazer isso difícil, dar bola e depois ficar frio. Isso atiça. Os conquistadores gostam desse tipo de jogada. Se a pessoa é do estilo mania, o mania é ciumento, possessivo e inseguro. Então com esse aí, cabe aquilo que eles chamam de tratamento quente e frio. Então a hora a pessoa dá bola, a hora atrai, a hora manifesta interesse, se a hora é frio, distante. Isso aí é um prato cheio para quem é do estilo mania, que a pessoa é insegura, possessiva, ciumento. E isso vai deixá-la insegura, ela vai se concentrar nessa pessoa e vai tentar se firmar, vai ganhar, tentar fazer com que o outro se interesse por ela mais fortemente. Se a pessoa é pragma, é alguém pragmático, aí você tem que mostrar as vantagens da vida com você, os locais que você pode frequentar, como é que seria o futuro, como é que seria a criação dos filhos, como é que seria seu estilo de vida. Tem gente que esse é o mais importante, a pessoa visumbra como é que seria a vida com a outra. E em todos os sentidos, então são pessoas mais racionais, que pesam muito como é que seria a vida antes de se ligar a outra pessoa. E se a pessoa é do estilo ágape, aí é outro caminho ainda. Então, ágape são aquelas pessoas que cuidam, maternais, protetoras. Então, se alguém quer conquistar um agápico, ele tem que pedir ajuda, tem que se mostrar a alguém que pode ser beneficiado pela outra pessoa e despertar o seu interesse em ajudá-lo. Então, a pessoa acaba se ligando, os agápicos encontram um sentido na vida, sendo úteis, ajudando os outros, vendo que são importantes e vendo que os outros contam com elas. Então, dependendo da conquista, tem a ver com o estilo de amor, tem a ver com esperança, tem a ver com admiração, tem a ver com a expansão dos limites. E a gente tende a nos sentirmos atraídos porque a gente sente atração por a gente. Por isso que um dos caminhos para tentar conquistar o outro é o flerte à paquera. Então, quando alguém paquera, com a gente mostra interesse, rodeia, se derrete, não muito, tem que haver uma certa dose de insegurança. Quando a pessoa faz isso, ela está mostrando interesse amoroso. E isso ajuda, então, a pensar nela de forma amorosa, de forma sensual. E não de forma amistosa, de forma parceiro de negócios. Então, mostrar interesse amoroso, flertar com a outra pessoa, isso ajuda a despertar o seu interesse. Então, um item importante, como se trata de alguém que eu pretendo ter um romance, alguém que me atrai sexualmente, a aparência é importante, o sex appeal. Então, por isso que todos nós, quando a gente pensa em encontrar alguém, a gente se arruma, a gente se prepara, a gente faz uma boa roupa, porque a gente quer se firmar nessa área, que o outro sinta atração por a gente pessoalmente, romanticamente, sensualmente. Então, é importante, muita gente não se posiciona, e não sabe por que os outros não se interessam por ela, porque ela não se posiciona amorosamente. Então, são vários caminhos, eu estou sendo bem sumário, para a conquista, e é diferente, dependendo da pessoa, o que é eficaz para um, pode não ser para a outra. E muita gente confunde, acha que o outro não está interessado. Quem é histórico, por exemplo, eu esqueci de dizer, é alguém que primeiro tem que ficar amigo, não muito amigo, tem que mostrar, a pessoa tem que confiar, tem que se entrosar, só aí começa a nascer o amor. Então, o caminho seria a amizade. Então, vários caminhos, os requisitos comuns são admiração, esperança, e uma certa dose de insegurança pode ajudar, é o catalisador do amor, expandir o eu do outro, e aí tem caminhos diversos. Se for eros, tem que ter impacto na hora, mania, funciona um pouco, fazer um pouquinho de ciúmes, pragma em mostrar as vantagens, e assim por diante. Então, é um tema complexo. Conquistar outra pessoa é complexo, mas não é tão difícil, já que todos nós já nos apaixonamos, já conquistamos alguém, e a gente acaba se envolvendo. muita gente não está apaixonada, começa a conviver amorosamente e acaba se apaixonando. Então, felizmente, são vários caminhos e as pessoas diferem um pouco nisso. Tá bom? Então, muito obrigado, um abraço, até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.